Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 11 a 18 de junho de 2023, oração de Santo Antônio para graças urgentes, proteção e sucesso na vida amorosa, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade. Assim seja. Amém. Oração Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família, derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria. Cure, Senhor, as nossas enfermidades. Dê a cada um o entendimento da Tua Palavra. Abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda, cubra a cada um com o vosso sangue, revista a cada um com as armaduras espirituais, guarda a cada um como a menina dos vossos olhos, cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus, que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Prece milagrosa para alcançar uma graça urgente, a Santo Antônio. Glorioso Santo Antônio, que tivestes a sublime dita de abraçar e afagar o menino Jesus, alcançai-me com urgência a graça que vos peço e vos imploro do fundo do meu coração. Vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis para os poucos méritos de quem vos implora, mas antes fazer valer o vosso grande prestígio junto a Deus para atender o meu insistente pedido. Amém. Eu te saúdo, Pai e Protetor Santo Antônio. Intercede por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele me conceda com urgência a graça que desejo. Eu te peço, amado Santo Antônio, pela firme confiança que tenho em Deus, a quem serviste fielmente. Eu te peço, pelo amor do menino Jesus que carregastes em teu braço. Eu te peço por todos os favores que Deus te concedeu neste mundo, pelos inúmeros prodígios que ele operou e continua operando, diariamente, por tua intercessão. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer, sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Permaneça conosco em Moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.